A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui no capítulo 2 que é o nosso de hoje, né? que é o nosso de hoje, né? e a gente pulou o lagu porque a gente já falou o lagu e muitas vezes o que a gente vai ver na tradução desse é basicamente assim a pita é um pouco um tuoso sasneha, certo? qualquer livro de Ayurveda que a gente pega só isso ele é penetrante no geral traduz em tiksna como penetrante usna como quente vizran como um odor pútrido, né? é um odor forte, etc sara que de alguma forma escorre agitado, desculpa hidrava de alguma forma que é líquido e aí começam a comparar o sara com o tchala do vata isso acontece muito qual é a diferença do sara e do tchala? é uma das perguntas que vai aparecer com frequência qual é a diferença do lagu, do pita e do vata aliás, eu descobri ontem meu professor me falou que é pita não é pita qualquer palavra que tem duplo por exemplo anna quando é comida em sânscrito é dois n's então é anna existe meio que uma certa micropausa na na fala pra ficar pita em vez de ser pita bom, mas isso foi um comentário extra então voltando ao lagu ok? muitas vezes as pessoas vão falar o sasner a gente já falou, né? na verdade é com ontuosidade adjunto a ontuosidade com, digamos assim, óleo colocado por cima e não exatamente com um pouco de umidade isso é uma outra questão vamos ao lagu e aí vão dizer assim ah, o vata é muito lagu e o pita é um pouco lagu é isso no geral que a gente vai falar isso não está errado porque existe essa classificação para cada guna a gente vai ter a classificação de ati, madhyama e alpa como é muito daquilo é mediano daquilo ou é pouco daquilo então você pode ter alpa ushna madhyama ushna e ati ushna no sentido de ser um pouco médio e ainda mais sabe quando você vai botando gradação maisinho, 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 maisinho ok, beleza mas a pergunta lagu né, voltando a essa discussão lagu ele é do ponto de vista semântico aquilo que faz você se mover com facilidade ok essa é, digamos a nirupti ou nirupti a definição, digamos assim semântica dessa palavra isolada de contextos quanto mais você se move com facilidade mais aquilo é lagu ponto o que a gente vai de alguma forma propor aqui é que andar de fórmula 1 é lagu pular de paraquedas andar de avião é lagu os dois são lagu mas andar de fórmula 1 é o lagu pita e andar de avião barra pular de paraquedas mais andar de avião do que pular de paraquedas é o lagu vata por quê? porque quando você está andando de fórmula 1 dar uma voadora na cara de quem te incomoda é um lagu uma espita o do vata seria virar borboleta e sair dele digamos assim tipo é um outro tipo de ação ok bom então o que a gente está querendo estudar nesse capítulo 2 do Ashwini é a ideia de que se você de alguma forma é tanto surfista quanto mergulhador quanto nadador quanto velejador quanto um monte de esporte aquático naquele momento velejar vai depender muito mais de vento do que mergulhar mergulhar vai depender de muito mais água cristalina para você ver alguma coisa do que se está ventando em cima ou não então quando as gunas se misturam lembra do capitão planeta pela união dos seus poderes eu sou o capitão planeta quando as gunas se misturam o capitão planeta vata o capitão planeta pita e o capitão planeta kafa aparecem a partir da união dos seus gunas então quando a gente fala assim andar de fórmula 1 é o lagu pita e andar de avião é o lagu vata é porque andar de fórmula 1 tem tixna tem uxna tem sara tem víscera você consegue enxergar aquelas outras gunas acontecendo no mesmo momento o tixna está no motor o uxna está no calor que está sendo gerado o sasnera está um monte de óleo que está sendo botado para lubrificar as as engrenagens o víscera está no cheiro do combustível o sara está no movimento ficar dando volta e tentando ganhar e furar não sei o que etc e o drava onde é que estaria o drava ali sei lá o drava está na hora da bandeirada do do champanhe pronto fechou o drava então por que a gente consegue atenção a palavra concomitantemente adjunto ao lagu juntar outros a gente forma o capitão planeta do pita do ponto de vista do que a gente vê nos livros normalmente é assim ah é porque o vata é formado de akashi vaio e o pita é formado de agne ou agne de ala por isso o pita é um lagu menos leve do que o lagu do vata mas do ponto de vista prático isso não ajuda a gente em nada isso não se torna informação muito pragmática para o nosso dia a dia por exemplo vamos pegar um lagu que é andar de cavalo ok aí dentro do nosso exercício aqui de enxergar os gunas concomitantemente vamos pegar um outro lagu que é andar de parapente ok os dois são relativamente lagu os dois de alguma forma vão fazer a energia do udana estar mais proeminente mas por que andar de cavalo é mais pita e andar de parapente é mais vata porque andar de parapente você vai estar com as gunas outras do vata muito mais presente vai ter muito mais secura no parapente ok aí você está falando ah mas andar de parapente é mais leve tá bom então vamos pegar um outro exemplo andar de bicicleta e andar de cavalo ok que são coisas muito parecidas ou andar de moto e andar de cavalo ou você escolhe o que você quer tanto faz ok quer dizer a bicicleta é um pouco mais vata vamos ficar com bicicleta por que que o lagu da bicicleta do andar de bicicleta é vata e por que que o lagu do cavalo é pita comparativamente se essas duas coisas são muito parecidas não são parecidas? por que? quando você está andando de bicicleta o teu movimento de articulação no teu joelho vai tender a secar muito mais o teu joelho vai pegar muito mais vento e quando você está andando de cavalo você vai ter que fazer muito mais força nos seus músculos internos da coxa para se proteger ali então por mais que você não esteja digamos assim fazendo um movimento com a tua perna girando você está fazendo um movimento com a tua perna contraindo a base das suas coxas ok? então os dois são lagus? são mas os dois não são o mesmo tipo de lagu ou não necessariamente um é um lagu mais leve do que o outro essa é toda a discussão que a gente está querendo chegar o lagu do vata e do pita não são por definição necessariamente diferentes quantitativamente eles são diferentes qualitativamente por quê? porque o capitão vata é formado pela união das gunas de ruxa lagu e etc o capitão pita é formado por sasneha ticshna ushna e etc e qual é a grande importância da gente adjuntar a gente transformar isso no nosso povo né? a gente usa muito essa essa metáfora esse povo de vata onde a cabeça é o vata os tentáculos são as gunas do vata e assim vai que quanto mais a gente consegue botar diferentes gunas daquele vata ou pitocafa na mesma atividade por exemplo a gente está falando do jiu-jitsu né? se a gente consegue botar um monte de característica um monte de gunas de pita dentro do jiu-jitsu ou da forma como a pessoa está praticando jiu-jitsu etc mais aquilo dali vai ser impetecente não porque aquilo dali é um lagu mais ou menos leve do que o sumo ou mais ou menos leve do que o taekwendo é sair dessa ideia de que a gente tem que quantitativamente comparar o quanto é o snigda do pita e o quanto que é o snigda do kapa o quanto que é o lagu do vata e o quanto que é o lagu do pita esse tipo de colocação ele tem do ponto de vista dos panchamahabutas até a sua validade isso não é errado mas do ponto de vista prático é muito mais importante para a gente essa união dos poderes no sentido de ver quanto que é a vida da pessoa está envatecendo empitecendo encaficendo porque todos os atributos se manifestam de uma maneira concomitante naquele instante do tempo então por exemplo quando eu vou surfar surfar a princípio é um esporte tixna assim a princípio porque você tem que remar você tem que ter explosão para entrar na onda se você for bem cafinho e tiver umas hélices que eles estão fazendo hoje em dia uma secafa né cara eles fizeram tipo uma quilha com uma turbina dentro aí você quase não tem que remar mas fora isso ele é um esporte tixna porque você tem que ter explosão para entrar na onda via de ré quanto mais pranchinha isso é ele é útil no geral porque tem sol tudo bem que às vezes você vai surfar no lugar está frio etc e tal mas não é um esporte que no geral você faz na Islândia com neve tem gente que faz mas o conceito do esporte do surf é um conceito de um lugar quente originalmente assim lagu ele é uma coisa que envolve destreza e graça dos movimentos etc e tal quanto mais a gente vai vendo um perfil de um esporte e a gente vai falando ah eu sou pita a princípio se eu usar um chapéu ajuda eu não ficar tão quente ajuda se eu não for numa onda que é tão buraco ajuda eu não ser tixna ajuda etc e tal a gente vai vendo o quão que é uma forma pita de andar de bicicleta o quão que é uma forma vata de andar de bicicleta o quão que é uma forma cafa bem tranquilinha de andar de bicicleta com uma cestinha com um chapéuzinho com aquela buzininha bling bling certo? então o ponto todo é a gente olhar os atributos desses polvos de vata, pita e kafra e falar quanto mais os tentáculos se somam na manifestação daquela atividade daquele evento mais aquilo vai ter um inchaço da do do tentáculo do polvo nutrir a cabeça do polvo e aquela cabeça do polvo em vatecer em pitecer ou em kafra e fala ok? então para concluir fundamentalmente a gente deve aprender a enxergar as gunas de vata, pita e kafra entre cada um internamente dentro delas como que as gunas de vata se interrelacionam e da união desses anéis forma o senhor dos anéis do vata como que as gunas do pita se interrelacionam internamente e como que dessa interação surge o fenômeno pita digamos assim tem a erupção do pita e como que dessas gunas do kafra elas se interacionam e da argila do kafra ok? aprender a sempre pensar vata, pita e kafra como um um coletivo de gunas um coletivo no sentido de que nenhuma delas pode sair dali para que você realmente vata, pita e o kafra ok? muito bem ficou claro? vamos às perguntas vamos lá vamos lá